Eu sei que você não causou os tombos que eu levei Sei que você não me amou de menos quando eu precisei Que é coisa do meu passado Que me deixa tão calado Não é culpa sua, não É tipo autoproteção Não me pare se faltar palavras É que na hora vou se embargar Calma que agora vai Calma que agora vai É que eu te amo É que eu tô com saudade Calma que agora vai Te quero na minha vida Tá ficando quase Coração já tá pronto Mas não terminava Segura 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 Calma que agora vai 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 Calma que eu te amo Calma que eu te amo Mas não termina a frase É que eu te amo É que eu tô com saudade Te quero na minha vida Vista, fica no tarde Coração já tá pronto Mas não termina a frase Isso é Caíca e Felipe, seu pai Eu sei que você não causou os tombos que eu levei